Olá minha galerinha do canal, aqui é o canal Cri Caixa de Som, hoje eu vou trazer para vocês aí ó, uma caixa Euclides para colocar no Honda Civic, que é o Nel Civic que fala né, que é o G8 né, então galerinha ó, e é muito difícil pôr a canhão lá hein, é muito difícil que é muito pequeno, é ruim de colocar lá dentro, a gente vai fazer aí para vocês Vai vendo o projetinho aí, mas não esquece de curtir, deixa o like, compartilha aí com os amigos para mostrar aí para quem tem Honda hein, precisa fazer, aí ó, o projetinho vai ficar top no Honda hein, beleza galera? Minha galerinha, conforme o vídeo que eu falei para vocês, que é do Honda G8, Nel Civic, então ó, aqui já está os dutos de trás que eu coloco né, de ar né, aqui galera ó, esses buracos que eu fiz aqui, é porque, Aqui tá vendo, tem aqui e aqui, por causa que quando eu colocar ele, eu vou colocar ele de lado, aí o bico dele vai bater, opa, vai bater desse lado, aí fecha com alto-falante, aí ele vai encaixar, vai entrar aqui dentro E aqui, aí ele vai dar certinho, ó galera, eu usei nos dutos, nos dutos aqui ó, eu usei MDF de 15 né, e em cima, MDF de 15, aqui no meio de 18 e aqui no meio de 18 E aqui na, para segurar o sub, é de 18 e os reforços tudo de 18, entendeu? Tudo bem colado, entendeu? Tudo bem, bem, bem feita mesmo, entendeu? Aí galera, ele dá, ela vai dar certinho no Honda, viu? É muito difícil colocar lá, vai seguindo os vídeos aí, viu galera? No final, eu vou fazer duas partes, entendeu? Parte 1 e parte 2, valeu galera? Fica com Deus, clica, acho de som, inscreve no canal, para sempre eu estar postando vídeo aí para vocês verem, viu?